O mundo passa por uma pandemia e aqui em Alagoas já são mais de 4.300 casos confirmados do Covid-19. No município de Igreja Nova, que fica na região do Baixo São Francisco Alagoano, as medidas de prevenção contra o coronavírus são feitas com frequência, é o que explica a coordenadora de vigilância em saúde do município. Com relação aos viajantes que vêm de outros estados, a gente está fazendo monitoramento e acompanhamento caso a desobediência da quarentena, com verificação de temperatura, pegando todos os dados, endereço, o dia, a data de chegada, a gente fica monitorando. E também a gente faz a organização da feira livre, organização dos bancos, da casa lotérica, do supermercado, repassando as orientações para os donos dos estabelecimentos. Nesse caso, a gente vai conversar com o responsável da casa lotérica, a gente mantém uma conversa com ele pela desobediência que acontece no caso das pessoas na parte de organização, que agora a gente colocou uma tenda para que as pessoas se acomodassem melhor e a gente, o fluxo, a vigilância também está atuando em todos os povoados. A gente recebe denúncia e a gente vai até lá com a polícia. As orientações que a gente repassa para toda a população, a obrigação, que é obrigatório o uso da máscara e a higienização. E assim, o acompanhamento para que eles, quando chegam nos estabelecimentos, não saiam de casa sem vir a um estabelecimento, sem máscara. Igreja Nova é um dos poucos municípios de Alagoas que não tem nenhum caso confirmado do Covid-19. Apenas sete casos suspeitos, aguardando resultado aqui no município. Um dos casos que deixou a população de Igreja Nova em atenção foi do médico que trabalha no município. O secretário de Saúde de Igreja Nova explica o caso. Exatamente. O doutor Jair, só quem o pessoal está se referindo, ele teve há três semanas atrás, no final de semana, sentiu o desconforto. E na segunda-feira, mais ou menos na segunda ou terça-feira, ele procurou o hospital, fez uma tomografia, viu que estava com comprometimento, já não veio mais para o município por precaução, já ficou em isolamento, fez o exame dele, está aguardando o resultado. Mas por medida de precaução, já não veio mais ao município para que não pudesse trazer perigo para a população. Então eu acredito que a população não deve se preocupar contra isso, não. Outra preocupação da população é referente aos testes rápidos, que o município já dispõe e serão feitos por partes. A gente recebeu, via Ministério da Saúde, os testes rápidos. Essa primeira remessa são direcionadas a profissionais de saúde e segurança pública que estão na ativa, pessoas residentes com esses profissionais, idosos acima de 60 anos e também a população economicamente ativa. Esses são os recomendados pelo protocolo e após o sétimo dia de sintomas. Então, para ser feito o teste rápido, tem que se enquadrar em tudo isso aí que manda o protocolo da Anvisa. Sobre os casos suspeitos, a Secretaria já tem uma data para ser divulgado o resultado? Não, data certa a gente não pode dar. O LACEN está recebendo uma demanda cada vez mais alta, pede também a compreensão da gente, a gente tem entrado em contato, mas infelizmente está demorando. Não é só para o município de Igreja Nova, é para todo o estado de Alagoas. Eles estão dando prioridade para pessoas que estejam com casos mais graves, que estejam internados em hospitais. E aí, então, a demanda para outros casos que sejam menos graves, realmente a morosidade está um pouco maior. E sobre os postos de saúde do município, todos estão funcionando normalmente? Todos até as 13 horas. Nós só reduzimos a carga horária, quer dizer, colocamos horário corrido, na verdade, de 7 a 1 da tarde, mas todos os postos, todos os povoados estão tendo atendimento. O município de Igreja Nova está sim preparado, inclusive já temos alguns casos suspeitos. Temos 7 pessoas que foram colhidas os testes para serem enviados ao laboratório e estamos aguardando o resultado. Esses pacientes já estão em isolamento domiciliar, como manda o protocolo, não sendo o caso grave da doença. Já estão em isolamento, sendo monitorados pelos técnicos do município.